A Ângela perguntou quantos dias para voltar a treinar, é um tema que sempre aparece aqui, né? Isso, como eu disse, membro inferior a gente começa a liberar, lembrando que desde o primeiro dia pode e deve movimentar dentro de casa as pernas. Dito isso, depois de 15 dias a gente libera esteira, bicicleta, caminhada, exercício de membro inferior, sem muito impacto, sem pular, sem balançar. Em 30 dias a gente já libera alongamentos com o membro superior. E aí, em mais ou menos 45 dias, começar a pegar peso ao foco. A Soraya perguntou se é normal o bico do peito apontar para baixo após a cirurgia. Bom, isso depende muito de como era a mama antes. É uma conversa que eu sempre tenho nas minhas consultas, a gente se olhar no espelho e entender como a sua mama é antes da cirurgia, porque a prótese não vem para alterar muito da sua mama, ela vem para preencher. Então, acredito que talvez esse bico já era um pouco caído antes da cirurgia, porque a prótese não levanta o bico do peito. Mas, assim, não tem como eu falar nada sem saber do caso, sem ver o caso, sem analisar a foto de antes e depois. A Alice perguntou se a gente tem clínica em Moji. Sim, Alice, nós temos uma clínica em Moji, tá? Você acessar aí o nosso link na bio, chamar a gente no WhatsApp e agendar uma consulta, você consegue agendar uma consulta com nossos médicos lá em Moji das Cruzes, ou aí em Moji das Cruzes, se for o caso, e você vai conseguir ser atendida na sua cidade mesmo, tá bom? A Andressa perguntou, doutor, pode fazer progressiva no cabelo antes da cirurgia? Eita, isso entra naquilo que eu comentei sobre os adornos, né? O ideal é que retire tudo, né? Não faça tintura progressiva, coisas com química, bronzeamento, né? Nada disso próximo à cirurgia, além de ter que retirar qualquer tipo de adorno, brinco, colar, pulseira, pierce, cílios, unha, cabelo colado, anel, esmalte, nada que não for do teu corpo, tem que retirar tudo. Entrando nesse aspecto também, uma pessoa que não mandou o nome perguntou se ter implante dentário influencia na colocação da prótese? Não, implante dentário, aparelho dentário, lentes dentárias, nada disso atrapalha, precisa ser retirado. O que atrapalharia seria a paciente estar com algum tipo de infecção na boca, um dente infeccionado, uma cara, isso que seja tratado antes da cirurgia, porque senão essa infecção cai em corrente sanguínea e pode chegar até a prótese. A Joyce perguntou se quem tem um DIU pode operar. Pode operar sim, o DIU não atrapalha nada a cirurgia. Muito bem. A Caroline perguntou se a cola que usa na cirurgia é realmente segura. Com certeza, eu adoro a cola cirúrgica, ela não substitui os pontos, ela vem por fora como um reforço, uma proteção, uma segurança, mais um conforto. Por quê? A cola vai proteger a sua cicatriz por até 30 dias. Quanto mais tempo ela ficar ali, melhor. Então isso facilita na hora de tomar banho, porque você não vai precisar passar pomada, fazer nenhum tipo de curativo, enquanto a cola estiver fazendo efeito ali. Além de prevenir a chance de abrir algum ponto da cicatriz alargar. Então é excelente a cola cirúrgica. A Miriam perguntou se a paciente pode colocar no tamanho da prótese que ela quiser. Bom, isso é complicado, porque assim, depende muito da avaliação. Às vezes o que ela quer é possível de ser colocado, excelente, né? Vamos deixar todo mundo feliz. Agora, se às vezes o que ela quer colocar não tem como, não vai caber no corpo dela, é muito difícil responder. A maioria das pacientes, obviamente, já pesquisam antes, a maioria de vocês já está aqui conhecendo um pouco mais antes de realizar a cirurgia, acaba tendo uma boa noção do resultado. Eu, particularmente, nunca atendi nenhuma paciente que veio com uma ideia muito exagerada, né? Mas, não sei, a pergunta dela deu uma assustada, sim, né? Mas precisa passar em consulta para a gente ver se o que você está querendo pôr é de fato algo possível. Mas a maioria das vezes é assim. E aí surgiu uma última pergunta aqui, que a Angela mandou. Ela tem 24 dias de operada e perguntou se é normal sentir ou ter fisgadas. Sim, com certeza. Quando o inchaço vai saindo, é aquilo que eu falei, a sensibilidade da mama também vai voltando. E junto com isso, vai criando-se novos nervos, novas sensibilidades. E isso você pode sentir como coceira, como formigamento, às vezes até como fisgadas e pontadas. Então, tudo isso é normal e é um bom sinal. Muito bem. Muito bem.